A aposentada Ivone Magalhães de Rio Branco, no Acre, acumulou empréstimos ao longo dos anos Foram oito no total, o que ainda compromete uma parte importante da renda dela Isso começou na minha vida em 88, por aí assim, quando eu precisei fazer faculdade E isso foi o seguinte, foi virando uma boa genéfica Foi terminando o empréstimo, aí me ofereci o outro, comecei a trabalhar, renegociação Vamos fazer portabilidade, tanto que hoje, 35% do meu rendimento é destinado para empréstimo Para evitar que pessoas como Dona Ivone comprometam parte importante da renda com empréstimos Foi sancionada a lei do superendividamento A lei altera o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso E prevê formas de prevenir e reduzir o superendividamento Para isso, estão previstas ações para melhorar a educação financeira Estimular a concessão responsável de crédito e a renegociação de dívidas Bancos e financiadoras, por exemplo, ao ofertar um novo crédito Deverão informar ao consumidor o valor total que ele vai pagar Com a lei, o devedor pode apresentar na Justiça um plano para pagar as dívidas A secretária nacional do consumidor do Ministério da Justiça e Segurança Pública Juliana Oliveira Domingues explica a importância da lei Ela regula a matéria de uma forma mais equilibrada, mais coerente Promove o resgate da cidadania financeira dos consumidores brasileiros Que estão superendividados e a sua reinserção no mercado Com as novas regras, os consumidores vão ter direito a uma espécie de recuperação judicial Assim, será possível renegociar as dívidas com todos os credores ao mesmo tempo Com supervisão da Justiça A ideia é garantir um acordo mais justo para os consumidores Outra novidade é que reencontrata o crédito Mas fica impossibilitado de honrar os compromissos Porque ficou desempregado ou doente, terá melhores condições de negociação A lei também torna ilegal qualquer tipo de assédio ou pressão Para convencer os consumidores a pegarem mais empréstimos Principalmente as pessoas idosas, analfabetas ou vulneráveis Reportagem, Márcia Fernandes